O Gol Prata, com placas AGO 1996 de Pato Branco, havia sido furtado no bairro Industrial. O carro foi recuperado na última sexta-feira pela Polícia Militar e entregue na Delegacia de Polícia. Uma das nossas equipes visualizou um veículo Gol com as lanternas apagadas, realizou uma abordagem e viu que se tratavam de dois menores conduzindo o veículo. O veículo desconfiou, suspeitou, apesar dos menores informarem que era de um parente deles, o veículo era de um conhecido deles, mas pela suspeição da situação fez contato com o proprietário e aí conseguiu constatar que tratava-se de um veículo furtado. Então, na sequência, já recuperou o veículo do cidadão, que está sendo apresentado agora na Delegacia, por ter sido furtado e já na sequência vai ser entregue para ele. Na tentativa de fuga, os suspeitos acabaram batendo o carro em uma árvore. O proprietário do veículo, recuperado, disse que foi avisado pelos policiais sobre o ocorrido. Eu estava na casa do meu pai, ali no bairro Industrial, por volta de sete horas, sete e pouquinho cheguei ali, sete e cinco, sete e cinco mais ou menos. A pesada ali do bairro mesmo, ali, acabaram levando o meu carro, né? E daí, ainda bem que já logo em seguida o sargento me ligou, perguntando se eu era dono de um carro e tal, se é assim. Falei que era, né? Daí já tinha um pego com a malandragem, né? O meu carro. Nem tinha visto. E daí, logo em seguida, saí para fora para ver o meu carro, já não estava mais. Então, em seguida, graças a Deus, deu tudo certo aí, por bom trabalho da polícia aí, né?